Eu considero muito importante a nossa participação neste programa porque é também uma forma de prestação de contas. Ontem nós lançamos com a presença da presidenta Dilma o Plano Safra da Agricultura Familiar com avanços importantes. 30 bilhões de recursos, implantação da ANATER, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ampliação dos recursos do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, que é um programa estratégico. Então, a oportunidade democrática, inclusive com a participação de emissoras de diferentes estados do Brasil, de nós estarmos informando as pessoas daquilo que nós estamos realizando no campo da reforma agrária e do desenvolvimento da agricultura familiar em nosso país e, ao mesmo tempo, como deve ser, dentro de uma prática correta, republicana e democrática, dentro dos valores e princípios éticos, nós estamos prestando contas à população brasileira do nosso trabalho no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.